Olá, muito bom dia investidor, bom dia investidora. Eu sou Felipe Nascimento, sou vencedor Free Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa quarta-feira, dia 4 de agosto. E o dia começa repercutindo ainda os ruídos políticos que mexeram com o mercado no pregão dessa terça-feira. O ministro Paulo Guedes falou sobre prorrogar o pagamento dos precatórios e isso acabou suando como uma tentativa de pedalada para abrir espaço no orçamento e aumentar o Bolsa Família. O risco fiscal aumentou, os investidores começaram a temer as incertezas provocadas por essas declarações e a situação só acabou amenizando depois que o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou no fim da tarde que vai respeitar o teto de gastos. E aí, claro, isso acabou refletindo na Bolsa que vinha numa alta interessante, bem importante ali, mas acabou terminando o pregão em alta de apenas 0,87% aos 123.577 pontos. Aqui, ó, Vale puxando a Bolsa para cima, subindo 3,4% com toda aquela repercussão, né? Depois da queda na sexta-feira, a Vale ganhando um pouco mais de fôlego aí. A Bradespar subindo também, praticamente a Bradespar é uma holding que replica algumas ações da Vale ali. Então, Bradespar sentindo bastante o impacto dessa subida da Vale, tá? A gente também, com o preço do minério de ferro subindo, expectativa de resultados, a Gerdau subiu 2,66%, tá aqui ó na tela, e BB Seguridade subindo 2,57%. Essas foram as maiores altas do pregão de ontem. Já nas maiores baixas, a gente teve Americanas SA, a gente teve Lojas Americanas SA caindo 4,42%, lojas americanas no mesmo ritmo de queda caindo 3,30%. Depois tivemos Sul América caindo 2,64% e a construtora MRV caiu 2,22%. Essa foi a repercussão aí na Bolsa de Valores de toda essa turbulência política, toda essa questão que a gente discutiu e hoje a gente, claro, nessa expectativa para a reunião do Copom, segundo dia da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que vai divulgar a nova taxa básica de juros para o Brasil. Ali depois do fechamento do mercado, próximo das 6, 6 e meia da tarde, como sempre é divulgado pelo Banco Central, expectativa de uma elevação de 100 meses ali, 1 ponto percentual, fazendo com que a taxa Selic chegue ali aos 5,25% ao ano. E para dar o tom do mercado, nessa quarta-feira eu quero trazer aqui o Marco Saravalli para comentar para a gente o que ele está projetando, o que ele está vendo. Conta para a gente aí, Marco, o que você está vendo. Oi Felipe, muito bom dia, bom dia a todos acompanhando aqui as Bolsas Internacionais. A gente tem uma sinalização de uma quarta-feira relativamente morna, sem grandes oscilações, depois dessa terça-feira com fortes oscilações aqui no Brasil, grande parte justificada por nós, o ambiente, os ruídos políticos vindos de Brasília, esse desencontro de informações trazendo muita velocidade, mas acabou trazendo um pouco de alívio na parte da tarde de ontem, a fala do presidente da Câmara reduzindo um pouco das preocupações em relação ao nosso teto de gastos. Lembrando que hoje, na verdade começou ontem, a gente tem a decisão, o anúncio da decisão do Banco Central agora no final do dia, acho que o mais importante é o comunicado em si do que a decisão, uma decisão, acho que o mercado já espera que a gente deve ter um aumento da taxa de juros programado em 100 bens pós, 1% nessa reunião. O mais importante é o comunicado de como serão os próximos passos e qual é o tamanho da preocupação em relação à inflação nos próximos meses. A gente tem alguns indicadores também de atividade nos Estados Unidos, mas o mais importante tem sido a temporada de balanços. Hoje a gente teve a divulgação do Banco do Bradesco, como eu comentei aqui na BMC News, veio dentro das expectativas, bons indicadores, mas uma das principais diferenças do Bradesco em relação aos bancos, principalmente em relação ao Itaú, é a parte de seguros, que não veio tão bem assim. Então talvez o mercado poderia até reagir um pouco negativamente com as ações do Bradesco hoje. Vamos acompanhar aqui ao longo do dia, principalmente na abertura. Mais um dia relativamente morno, esperando também os dados de emprego que saem no final da semana lá nos Estados Unidos, que é muito importante para entender como está a atividade econômica por lá. Já já a gente volta com mais novidades e com o nosso gráfico do dia. Até mais. Tchau. E além do resultado do Bradesco, como trouxe aí o Marcos Saravalli, outros números também foram divulgados ontem, A Redditor reverteu o prejuízo e lucrou R$ 477 milhões no segundo trimestre deste ano. Foi o maior faturamento da empresa nesse período. Segundo a Redditor, o avanço refletiu principalmente o forte aumento no volume de pacientes dia, o aumento no número de leitos e também a expansão nos negócios de oncologia da empresa. E agora cedo, a Gerdau informou um lucro líquido de R$ 3,93 bilhões no segundo trimestre, um salto de 1.149% na comparação com o mesmo trimestre de 2020. O EBITDA atingiu R$ 5,89 bilhões no segundo trimestre, um aumento de 348% sobre o mesmo período do ano passado. E depois do fechamento do mercado, a gente ainda fica de olho nos números do Banco do Brasil, Petrobras, Totos, AES Brasil, BR Properties, Lojas, Quero Quero e também na Tegma. Esses são os resultados que vão sair daqui a pouquinho. E a China suspendeu as importações de carnes da unidade da BRF na cidade de Lucas, do Rio Verde, no Mato Grosso. A BRF disse que ficou sabendo dessa suspensão pelo site do órgão chinês e que vai tomar as medidas cabíveis para reverter essa situação. De acordo com o Ministério da Agricultura, essa medida foi adotada pela China por causa de alguns problemas no transporte de carga feitas daqui do Brasil até a Ásia. Na China também, continuando lá na Ásia, saíram os dados do PMI do setor de serviços. O número subiu 50,3 pontos de junho para 54,9 pontos em julho. E as bolsas asiáticas acabaram fechando mistas nessa quarta-feira por conta de toda essa divulgação dos dados e também de empresas de tecnologia que acabaram subindo lá. Mas ainda, claro, com essa preocupação com a variante delta que fica no radar tanto na China, no Japão, entre vários outros países por lá. Dá uma olhada aqui nas bolsas. Xangai fechou em alta de 0,85%. O índice Nikkei do Japão fechou em baixa de 0,21%. E Hansen, lá em Hong Kong, valorizou 0,88%. Ainda na Ásia, o Marco Saravalli traz agora para a gente o gráfico do dia falando sobre as recomendações de alguns analistas sobre Alibaba, a gigante chinesa. E o Marco vai trazer essas informações aqui para a gente. Já está aqui na tela. Conta para a gente aí, Marco. Aqui no nosso gráfico do dia, a gente tem as recomendações de alguns dos principais analistas em relação a Alibaba, conhecida como Baba também. Uma das ações mais importantes, mais negociadas do mundo, principalmente para quem tem investimento no exterior, conhece muito bem esse ativo. E aqui a gente tem duas analisações. Alguns analistas cortando seus preços-alvos, reduzindo suas recomendações. Isso pode ter algum impacto negativo para as ações. Mas, ao mesmo tempo, eles reforçando a recomendação de compra, ainda vendo um bom potencial de valorização para o ativo. Então, aqui a gente tem algumas informações muito importantes, mas, principalmente, os analistas, de uma forma geral, com recomendação de compra para os ativos da Alibaba, mas, ao mesmo tempo, revisando marginalmente seu potencial de valorização para os próximos anos. Então, aqui um resumo da recomendação para as ações da Alibaba, uma das ações mais importantes, mais negociadas ao redor do mundo. Tenham todos uma ótima quarta-feira e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau. Na Europa, também saíram os PMIs, como a gente estava falando na Ásia, e na Europa saiu também, na zona do euro, o PMI composto final subiu de 59,5% no mês de julho para 60,2% nesse mês de julho. Foi 59% no mês de junho. O PMI de serviços final avançou de 58,3% no mês de junho para 59,8 pontos no mês de julho. Esses dois indicadores acabaram vindo ligeiramente abaixo das expectativas. Na Alemanha, o PMI composto final subiu de 60,1% para 62,4% no mês de julho, um novo recorde. Mas no Reino Unido, o PMI composto final caiu de 62,2% em junho para 59,2% em julho, uma mínima aí nos últimos quatro meses, mas mesmo assim mostra uma aceleração. Está acima dos 50 pontos aí, mostra uma aceleração. Na zona do euro, o investidor também fica de olho em alguns resultados das empresas que estão saindo ao longo dessa quarta-feira e isso vai mexendo com as bolsas por lá. Vamos dar uma olhada como estão as bolsas na zona do euro agora, na Europa. Índice Eurostox subindo 0,35, FUTs no Reino Unido subindo 0,25%, CAC na França no mesmo patamar subindo 0,25 e DAX na Alemanha subindo 0,34%. Nos Estados Unidos, a gente tem os índices futuros por lá. Vamos dar uma olhada, Dow Jones caindo 0,27%, S&P 500 caindo 0,19% e Nasdaq praticamente no 0 a 0 ali subindo 0,01% as bolsas ali um pouco menos otimistas, digamos assim, nessa quarta-feira. Não são quedas expressivas, são algumas quedas mínimas ali, mas operando basicamente em queda as bolsas nos Estados Unidos, os futuros americanos. Vamos falar um pouquinho de destaques corporativos, porque a Raizen confirmou o preço de R$ 7,40 para cada ação do seu IPO. O valor ficou bem no piso da faixa indicativa, que ia até os R$ 9,60. As ações da Raizen começam a ser negociadas na Bolsa amanhã e a operação movimentou R$ 6,9 bilhões com a venda do lote principal e suplementar, só lembrando que está entre os maiores IPOs da Bolsa de Valores, perdendo apenas ali para Santander, que aconteceu em 2009, então um dos maiores IPOs da Bolsa de Valores, o da Raizen. E a Gol assinou a compra de 28 aeronaves Boeing 737 MAX 8, que devem reduzir em 8% os custos unitários da companhia no ano de 2022. Essas aeronaves serão financiadas por 15 arrendamentos operacionais diretos, 9 sale leasebacks e 4 arrendamentos financeiros. Outra informação que a gente destaca aqui é que a compra subsidiária da COSAM vai iniciar a construção do terminal de regaseificação no Porto de Santos, com uma estimativa de investimento no valor de R$ 700 milhões. E a gente estava falando mais cedo do resultado da Gerdau, a Gerdau que também em Assembleia aprovou dividendos de R$ 921 milhões, ou R$ 0,54 para cada ação. O pagamento está previsto para o dia 17 de agosto e a Metalúrgica Gerdau também vai pagar dividendos de R$ 302 milhões. Aí a estimativa do dividendo é em dólar, R$ 0,28 de dólar para cada ação com o pagamento previsto também para o dia 17 de agosto. Deixa eu dar uma olhadinha em quem está nos acompanhando aqui no nosso portal, Alexandre Saiber, Sandro Figueiredo, desejando uma ótima quarta-feira a todos. Eu também desejo a vocês do bmcnews.com.br uma ótima quarta-feira, ótimos negócios a todos vocês. Também desejo uma ótima quarta-feira a quem está nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube. O Anderson Vieira chegou cedinho aqui para desejar um ótimo dia. Marcos Mendonça também, João Guimarães, o Lincoln, olha o Lincoln aí, o grande mestre dos gráficos aleatórios, nosso Lincoln aqui, um abraço para você, Lincoln. Karim Kaksur por aqui também, o Elcio Santos, Emerson Koucheski, falando bom dia, Felipe, bom dia a todos. David Pirillo, Júlio Rodrigues, ótimo dia, like 10. Olha, Júlio, você deu like 10, a gente já está no like 25, mais de 80 pessoas acompanhando a gente. Vou pedir para vocês deixarem o like aqui também para a gente. Professor Alexandre Cabral por aqui, Emerson Duarte, Rodrigo Rosin, o Hélder falando vai Brasil, vai Magalu, vai todo mundo para cima, Hélder, é isso aí. A Renata Nunes por aqui, o Sérgio Schultz, Rosana Meirelles, o Murilo, Irbe do Barce, a Larissa Valdívia. Bom dia, Larissa, tudo bom com você? Rafael Demeta e o Rui das Neves chegando agora. Diz que chegou cedo, mas só escreve um pouquinho mais tarde. Beleza, Rui, ótimo dia para você. E ótimo dia, sabe, para quem também? Para o Guga Almeida, que está todas as manhãs aqui com a gente, trazendo sua análise, trazendo sua visão do mercado. Guga Almeida, um ótimo dia para você, uma ótima quarta-feira. Tudo em ordem por aí? Bom dia, bom dia, Felipe, bom dia, pessoal. Me escutam bem? Escuto muito bem, alto e claro, com perfeição. Ô Guga, vamos começar falando hoje em dia de expectativa, né? Por causa do comunicado aí do Copom, que deve elevar o juro para 5,25% ao ano. Praticamente isso já está precificado, a gente já sabe que vai ter essa elevação de um ponto percentual, mas eu queria saber como é que você está vendo essa situação. Ah, posso comprar? Eu posso apostar então no 1% e falar assim, por conta do Felipe? O Felipe não, é o consenso do mercado. Eu estou olhando várias estimativas aqui, broadcast, BDM, várias casas falando um ponto percentual aí. Não põe na conta do Felipe não, Guga, aqui eu não sou analista, eu não sou economista, Eu sou um perguntador e aí eu pergunto para você. Eu sou perguntador e pergunto para você. Eu sou um excesso de confiança, tá? Você sabe que uma das maiores falhas dos investidores é o excesso de confiança. Não venha assim de peito aberto que, olha, surpresas podem acontecer. Então não vem. Felipe, brincadeiras à parte, nós não podemos não esquecer que a gente vinha aí num processo de elevação de 0,75. E se não tivesse tido essa mudança, que a gente percebe no relatório Focus, onde as expectativas por inflação, elas aumentam, a expectativa do PIB, ela já não aumenta na mesma velocidade, e aí joga uma compensação lá para dentro das expectativas da Selic. Então o mercado ficou com uma expectativa de ir, uma Selic um pouco mais alta, e se tem a ideia de que vá fazer essa correção nessa reunião. Vamos lá. Eu não sou um operador de juros, então acaba que eu fico com menos viés, a única coisa que eu posso fazer é uma postura aqui como investidor como um todo. Sempre quando tem essas mudanças, Felipe, a gente vai ver uma reação do mercado um pouco diferente. No primeiro momento vai dar aquela sensação do tipo, opa, as coisas estão ruins. A decisão do Copom é só depois do fechamento do mercado. Mas no primeiro momento, se for parar para pensar, vinha se tendo uma elevação de 0,75, 0,75, 0,75, as expectativas anteriormente seriam de 0,75, agora vem 1. Ou 1,25, eu acho que a briga do mercado está entre 1 e 1,25. Então dá aquela sensação do tipo, as coisas estão piorando, e não as coisas deram uma pequena piorada, não deram uma melhorada. Então isso vai ter uma reação de curto prazo, obviamente, mas depois a gente vai ter aquele fenômeno também, que tende a se intensificar, que é do cash and carry. O que o pessoal vai falar mais lá na frente, se por um acaso o dólar vier para baixo forte, perdermos os R$5 novamente, viermos lá para a casa dos R$4,60, a gente vai ver o pessoal falando, não, isso é uma intensificação da operação de cash and carry, lá fora não está aumentando o juro, aqui dentro do Brasil está aumentando o juro. Então começa a ficar mais confortável para os investidores. A grande corrida do dólar, da valorização do dólar, veio quando a gente perdeu também os 6% de juros aqui dentro do Brasil. Então também é uma marca que vai ser interessante. A gente, quando superar essa marca, a gente vê a corrida em relação a essa mudança de cotação do câmbio, do dólar como um todo, e aí pode acelerar as correções em si do dólar. Então acho que a gente está chegando aqui num momento bem interessante. O que eu consigo enxergar, Felipe, para curto prazo? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, para que vocês possam também entender o que eu estou olhando. Sempre bom reforçar, ter uma visão um pouquinho mais afastada, para que a gente possa interpretar o que o mercado vem fazendo nesses últimos tempos. Nossa correção do mercado está nessa janela aqui. Então é uma correção já que vem durando desde a primeira quinzena de junho até agora, início de agosto. Então vem nesse processo de correção. Para mim, a gente está tendo sinais de que esse processo de correção tem uma chance muito grande de estar no final, Felipe. Certo? E esse aumento de volatilidade aqui, nesses últimos dias, nesse mês de agosto aqui, nós já estamos no dia hoje, dia 4 de agosto. Então essa volatilidade que vem aumentando aqui no 4 de agosto, neste patamar de preço, não interessa. Eu começo a enxergar que as minhas projeções para cima, elas já são muito mais amplas do que as minhas projeções para baixo. Então, por exemplo, o que eu estou conseguindo enxergar aqui de possibilidade de alta? Opa, não está conseguindo piscar aqui minha canetinha. Ok, não tem problema. Deixa eu tirar. O que eu estou enxergando aqui de possibilidade de alta? Uma possibilidade de alta é um movimento que pode ir buscar aqui 125,600, para o meu cenário para o dia de hoje, se tiver alguma coisa mais positiva para a parte da tarde, podendo ir para 129 mil pontos, podendo chegar até 130 mil e 700 pontos. Então, todas essas possibilidades, essa projeção, elas já estão desenhadas em função desse comportamento que nós tivemos aqui atrás, principalmente dessa movimentação que nós tivemos de baixa, mais intensa, que ocorreu aqui entre os dias 29 e o início de agosto. Então, essa movimentação de baixa aqui, essa movimentação de baixa mais intensa, é que traz todas essas possibilidades de alta aqui. Agora, para baixo, Felipe, que eu enxergo, vamos lá, vamos imaginar que a gente tem um dia mais morno, mais travado, mais trancado, por onde eu vejo que o mercado tende a navegar? Ali para 122, até 121,600. Mercado interpretando de forma negativa a decisão do Copom, para onde eu vejo que o mercado possa ir? 119. Mas, mesmo assim, não é algo mais intenso. Acho que o pior dos piores cenários que a gente possa enxergar aí com a decisão do Copom, seria ir para 110. O mercado interpretar com um tom negativo toda a decisão e todo este momento aqui do mercado. Tá bom? Mercado olhando para um tom positivo, eu acredito que começa a... Como a gente está em uma fase saindo de alívio, entrando em otimismo, que esse é o meu pensamento, essa é a minha leitura, certo? E isso traz... Eu construo todos os meus vieses, todas as minhas teses em cima dessa crença. Como eu tenho meus critérios para estar posicionado ou não estar posicionado, eu posso me permitir agir assim. Então, dentro dessa crença, o que eu estou enxergando é exatamente isso que eu estou compartilhando com vocês aqui agora. Bom, maravilha, Guga. Aproveitar que você está com o gráfico aberto aí, vamos dar uma olhadinha em algumas empresas, né? O Bradesco divulgou seu resultado, a gente comentou aqui um pouco mais cedo, né? E ontem o bloco de bancos ali acabou tendo uma elevação até na Bolsa, mas na expectativa, né? Repercussão do resultado do Itaú, expectativa do Bradesco, mais tarde sai Banco do Brasil, né? Amanhã sai Banco do Brasil. Então, eu queria saber o que você está olhando aí, principalmente para a Bradesco. O que você consegue visualizar aí para a gente? Legal. Ontem nós estudamos Banco do Brasil e eu até comentei com vocês que, comparado com os outros bancos, ele estava muito mais machucado, né? Não tinha tido uma oscilação tão forte, tão positiva, né? Nessa resposta, dessa retomada, como os outros bancos. Me chama muito a atenção, Felipe, esse ponto aqui, ó. A velocidade que nós tivemos, né? Quando nós saímos desse patamar aqui, de R$16,60 e fomos lá para um patamar nos R$28,00, R$29,00. No passado, isso de 2018, 2019. E a velocidade como nós estamos tendo esse movimento agora, né? Entre 2020 e 2021. Porque, querendo ou não, a gente teve uma resposta intensa do mercado como um todo, mas bancos não acompanharam todo o processo. Eu acredito muito que os bancos, eles vão ter o próximo grande rali quando nós tivermos uma entrada do investidor estrangeiro um pouco mais intenso no Brasil, tá? Geralmente, quando a gente analisa ciclos também, principalmente aqui dentro do Brasil, o que nós tínhamos no passado? Primeiro movimento. Era um movimento realizado pelas empresas de comórdia, tá? Segundo movimento de entrada dos investidores estrangeiros tendia a ser um movimento em cima do setor financeiro, dos bancos. E o terceiro movimento era qualquer coisa válida. Aí até tijolo PN subia. Então, quem a gente enxergava isso no passado, eu sei que muitas pessoas estão começando agora no mercado, então é bem importante conversar com quem já tem um pouco mais de cabelo branco, e um pouco mais de história no mercado, então eu já estou quase duas décadas no mercado, então eu já enxerguei muita coisa acontecendo. Então, eu acredito muito que o grande rali que nós podemos ter em bancos, em bancões principalmente, vai vir junto com o fluxo estrangeiro. Então, a gente precisa dessa força estrangeira para que de fato brilhe um fluxo mais intenso em cima dos bancões. Tá bom? Então, eu estou enxergando aqui para Bradesco, Filipe. Olha, meu pior cenário de correção, porque, querendo ou não, fechou um ciclo aqui nessa região de 27,30. Eu acredito que uma alta agora, novamente, é para buscar ali 26,60, 27,30. Claro, comparando com a cotação atual, nós temos aí um upside de mais do que 10%. mas, para mim, quando eu analiso bolsa, movimentos olhando para variação de preço, tem pessoas que entram na bolsa buscando os dividendos, tem pessoas que entram na bolsa buscando algum tipo de taxa, enfim, eu busco distorções no preço. É isso que o Google busca. Então, eu busco, olha, tem possibilidade de ter uma alteração no preço? Tem. Não, não tem. O que eu estou enxergando agora é que tem essa possibilidade para ir para 26,60, 27,30. Cara, é 10% um pouco mais. Não compensa, não compensa o risco, porque as oscilações de curto prazo, elas são, eu não consigo ter uma grande assimetria, uma grande vantagem neste momento. Estou esperando que fique mais claro, mais transparente. Um cenário negativo, para Bradesco, seria voltar para 21,50. Certo? Então, nós estamos agora em 24,50. Se a gente for pensar, a simetria está praticamente a mesma. Eu gosto muito de duas etapas de correção. Então, como tinha fechado um ciclo aqui nessa região de 27,30, duas etapas de correção seria sensacional. Nós temos uma apenas. Então, preciso da segunda etapa de correção. A turma que quiser entender um pouquinho mais, semana passada eu dei uma masterclass, ficou guardada lá no meu YouTube. Então, está lá, não é guardada, está lá disponível. Está disponível. Quando eu falo guardada, parece que está na HV. Está lá disponível no meu YouTube. Então, dá para poder também entender como é que eu faço essa leitura do comportamento do preço. Então, por hora, Felipe, eu consigo entender e enxergar essas oscilações que o Bradesco pode dar, mas eu não consigo enxergar um movimento para entrar em tendência ir buscar os cenários mais interessantes que eu enxergo. Qual é o cenário mais interessante que eu enxergo? Ir buscar R$40. Acredito que em alguma janela, num futuro próximo, vai entrar um momento onde o Bradesco vai ter condições de ir a R$40. E aí, sim, vai ter a grande assimetria. Mas, por enquanto, ainda não está pronto, ainda não está na hora ao meu ver. Tá bom? Beleza? Beleza. Aí é o upside que vale a pena, né? Não são só aqueles 10% que você comentou. Ô, Guga, só para a gente encerrar aqui, só um recado do Alexandre Cabral, o professor Alexandre Cabral está no nosso chat aqui. Ele falou, Felipe, fala para o Guga colocar na minha conta a elevação do juros. Tem alguém me defendendo aqui, Guga. Você quis pôr na minha conta? Posso pôr na conta do professor Cabral, então? É um por cento, professor. Não, um ponto percentual. Por cento de longo. E esse entende de juros. Esse entende, esse entende bastante. Mas é isso aí, Guga. É isso aí. Obrigado, viu? Ótima quarta-feira para você. Bons negócios. E a gente se encontra amanhã novamente por aqui. Um abraço, Guga Almeida. Valeu, valeu. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Obrigado aí pelo espaço. Até depois. Valeu. Tchau, tchau. Abração. Tchau, tchau. É, pessoal. Só uma última notícia aqui para vocês que saiu. O ADP, né? Que é uma prévia do Payroll, criação de empregos privados lá nos Estados Unidos, ficou abaixo, bem abaixo aí da expectativa. Eles criaram cerca de 330 mil empregos em julho. A previsão era de mais de 650, né? Então, veio bem abaixo do previsto. Isso, claro, a gente estava falando mais cedo sobre as bolsas, sobre o índice futuro lá nos Estados Unidos. Estavam praticamente caindo todos ali e acabou ampliando um pouco essas perdas. Dow Jones caindo 0,3, S&P caindo 0,25 e a Nasdaq caindo 0,10. Mais esse mau humor do mercado aí com baixa criação de emprego, também a gente segue refletindo, segue repercutindo também com a Paula Moraes, que já está aqui preparada para entrar em campo, para comandar o BMC News. Paula Moraes, um ótimo dia para você. Você está aqui na minha tela? Isso aí. Bom dia, Paula. Ótima quarta-feira para vocês. Um ótimo jornal aí. Obrigada, Felipe. Bom dia para você também. Corre lá para preparar o marketing. Daqui a pouco, o Felipe volta aqui na nossa programação, continuando aí, cobrindo as principais notícias no período da tarde. Eu vou tocando o barquinho aqui, Felipe. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais.